Eu quero ser DJ, mas quanto eu preciso investir pra começar na profissão? Eu sou Renato DJ e esse é mais um vídeo da série Renato DJ Responde. Seja muito bem-vindo ao canal Segredo dos DJs, o canal que te dá as melhores dicas pra você se tornar um DJ de verdade. Se você não sabe, eu tenho um curso básico online gratuito de DJs pra você que quer ser um DJ, que tá começando a ser um DJ ou pra você que já é DJ e precisa dar um upgrade na sua carreira. O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, basta você clicar e fazer a sua inscrição para a próxima turma do curso básico online gratuito de DJs. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Segredo dos DJs, é muito importante que você desça e faça a sua inscrição no canal e dessa forma você fica sabendo de tudo que é novidade aqui do canal Segredo dos DJs. Mas é importante que além disso você ative o sininho de notificações e também dê like nos vídeos. Quando você dá like nos vídeos, o YouTube entende que esse conteúdo é importante pra você e ele sempre vai te notificar quando tiver uma novidade aqui no Segredo dos DJs. Como você é um cara prevenido e não quer perder nada do Segredo dos DJs, você pode também baixar o meu app, o aplicativo do Segredo dos DJs, pra você receber também todas as notificações, todas as novidades de todo o conteúdo que sai no Segredo dos DJs. Seja no YouTube, seja no blog, seja no Facebook, enfim, tudo. Tudo que sai no Segredo dos DJs, eu coloco lá no aplicativo do Segredo dos DJs. Pra isso, basta você acessar a Play Store do seu dispositivo Android e digitar Segredo dos DJs. Ainda não tá disponível pra iOS, mas eu já tô estudando essa possibilidade. Quero começar a ser DJ, mas não sei quanto eu vou precisar investir pra isso. Bom, esse é um vídeo pra esclarecer essa dúvida que muita gente me manda e-mail ou me pergunta pelas redes sociais. Na verdade, a maioria dos vídeos aqui do Segredo dos DJs é pra responder as perguntas de vocês. Então vamos lá a essa dúvida crucial de muitos de vocês, muitos iniciantes. Na minha humilde opinião, você não precisa investir muito dinheiro pra começar a ser DJ. Mas o importante é que você comece investindo em formação. Ou seja, procure um curso de DJ pra você entender mais sobre a profissão, pra você poder ter uma ideia melhor do que você precisa realmente pra aquilo que você vai fazer. E como eu já te falei, eu tenho um curso básico online, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Você pode fazer sua inscrição assim que terminar esse vídeo, clica lá na descrição, tem lá. Inscreva-se no curso. Clicou, se inscreveu, já garantiu aí pra próxima turma a sua vaga. Então, como eu disse, o que eu acho fundamental pra você começar é realmente fazer um curso de DJ. A segunda etapa que eu acho muito importante você investir no início da sua carreira é comprar um headphone. O headphone é um dos nossos melhores amigos durante a nossa vida profissional de DJ, durante as festas. Enfim, compre um bom headphone. Um bom headphone faz toda a diferença no nosso trabalho. E por que eu indico você comprar um headphone? Porque você comprando um headphone, você já pode praticar utilizando o seu notebook ou até mesmo um tablet pra você fazer o seu treinamento ali como DJ. De forma virtual, por exemplo, você pode começar utilizando o Virtual DJ pra fazer suas mixagens, fazer alguns treinos. Então é muito importante que você tenha um fone. E se você estiver num curso de DJ presencial, por exemplo, esse curso pode te oferecer alguns equipamentos. E é legal que você use o seu fone já pra você se acostumar com a referência do seu fone. Então você já tem aí duas vertentes. Se você está num curso presencial, você pode usar o seu fone no equipamento do curso. Se você está fazendo um curso online ou está se desenvolvendo, treinando na sua casa, você pode usar o seu fone no seu Virtual DJ, no seu computador, pra você já ir fazendo os seus treinamentos e ir se acostumando com o seu headphone. E a terceira opção, obviamente, é você investir em um equipamento. Após você fazer o curso e já ter o seu headphone, aí você pode pensar em um equipamento pra você realmente começar a fazer os seus eventos. É muito importante que você não comece de cara comprando equipamentos, porque você não vai ter uma noção exata do que você precisa pra aquilo que você vai fazer. E depois que você já tiver feito um curso, fica muito mais fácil pra você fazer a escolha certa pro tipo de trabalho que você vai executar. Eu espero ter te ajudado com essa dica de hoje. E se você chegou até esse momento do vídeo, deixe uma hashtag aqui embaixo dizendo investimento para DJ. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações. Convide os seus amigos pra conhecer também o Segredo dos DJs. Eu tenho certeza que uma grande parte do conteúdo que está aqui no canal pode ajudar um deles. Muito obrigado pela sua presença e participação e até o próximo vídeo aqui do Segredo dos DJs.